É, eu falei não faz muito tempo, eu fiz um vídeo falando sobre isso, e eu falei aqui no Folgames News que eu não estava aguentando mais os rumores Silent Hill, porque a gente já escuta ele há uns anos, anos, são anos que a gente escuta os rumores, de fontes que são confiáveis, e os caras assim, toda vez que não acontecia nada, essas fontes que vazavam isso falavam, olha só, porque o povo vai detonar os caras, né, quando os caras vão detonar os caras, ó, se você arrepender, assim, muito convictos do negócio, né, que tá acontecendo, então, a gente fica nessa, eu não aguento uma hora, é isso, é aquilo, lá e teve recentemente o cara lá, o diretor do filme, falando, que soltando tudo, foi, pô, peraí, loucura, aí, do nada, a Konami vai, plau, anuncia uma live, né, pra falar do futuro do Silent Hill e tal, aí, o que aconteceu? Informação, temos informação, eles publicaram, isso, consegue botar na tela, exatamente o que tá aqui pra eles verem? Então, o Manuno vai botar aí, é, publicaram essa, esse evento aí, que vai ser onde a gente vai assistir a transmissão, na descrição, tinha o que que eles iam mostrar, ficou no ar por alguns minutos, mas sabe como é que o vagabundo é, né, já pegaram, só que tem mais, aí, o povo, opa, peraí, se os caras tão botando isso aí, o que que acontece se a gente inspecionar o elemento dessa página, e aí, algumas coisas, então, a gente, vamos falar, do, de todos esses negócios aí, que, que a própria Konami vazou, tá, ó só, inicialmente, na própria descrição, é, você pode ver o, revelando que o remake do Silent Hill 2, que é o, esse, o mais falado, né, feito pela Blue Bertin, estaria, seria real, legal, mas, se o povo for lá ver as tags e tal, e tem, o Silent Hill 2 remake, o código também traz os nomes, Silent Hill Transmission, e Silent Hill Ascension, e, marcando Playstation e PC, tá, e lembrando que, vazou recentemente que teriam o Silent Hill The Short Message, e também o Silent Hill Sakura, tá, é, e, o que, outro rumor que rolou hoje também, é que, o Silent Hill seria exclusivo do Playstation 5 e PC, por pelo menos um ano, e aí? É, eu, eu, sinceramente, não sei o que esperar, na verdade, o que eu já esperava, realmente, seria o Silent Hill 2, né, porque, a gente tá na era dos remakes, e eu não entendo como é que, a gente gosta de gastar dinheiro com coisa velha, mas, fico feliz que saia o 2, porque eu gosto mais do 2 do que do primeiro, inclusive, mas, assim, tô curiosa quanto esse Sakura, porque, assim, o Silent Hill, gente, tirando o 1 e o 2, assim, o que foi? Pelo de gato. Ah, não é mal, né, você jogou sua roupa. É, pois é. Então, tirando o 1 e o 2, tem alguns outros que, assim, são passáveis. É, vários, na verdade, né? É, né, então, deixa eu lembrar, acho que o Homecoming foi o último que eu dei uma olhada, e eu falei, é... É, o The Room até gostei, mas é porque, assim, o The Room, o Homecoming, eles lançaram uma época que não tinha tanta coisa boa também, né? E aí, assim, é, vamos lembrar que é a Konami, e a Konami, é difícil, tá difícil, né? A Konami tá difícil. Então, a gente não tinha muita esperança que nada disso fosse acontecer, e, eu não sei, agora, né? É engraçado, se esse rumor se confirmar, que o Silent Hill vai ser exclusivo do 2, 3 por um tempo, né? E a Sony chorando lá pra... É, é engraçado, né? É engraçado. É, mas tudo bem, mas a Sony fez direto uma... E eu acho totalmente possível, porque Konami quer dinheiro, né? A gente sabe que Konami quer dinheiro. É isso. Patinco. Patinco, não sei o quê. Então, assim, chega... Se eles chegarem... Óbvio que eles lançaram, pô, será que a gente consegue a exclusividade e ganha dinheiro aí? Claro. A Sony já é parceira há muito tempo, empresas japonesas, né? Gostam ali de fazer o negócio, porque pra Microsoft conseguir a exclusividade, ela ia ter que pagar, sei lá, 20 vezes o que a Sony tá pagando, provavelmente, porque eles são, né, bem fechados ali. E, então, né, é muito... Eu acho muito possível você sair pra Playstation 5 e pra PC também, né? É, eu acho que, assim... Ah, é que é uma incógnita, né? Esse negócio de tradicionalidade de empresa japonesa fechando, dando preferência a parceiros japoneses, porque até então a gente teve aí o Kojima, né? Falando que ia fazer coisa com ali o Xbox, ou então... É, mas a primeira coisa que ele fez foi com a Sony, né? Não, tudo bem. Mas, assim, estamos avançando aí, né? A Microsoft sempre tem uma tentativa muito boa, assim, de tentar formar um tipo de aliança, alguma coisa um pouco mais sólida com as empresas japonesas, né? Agora, o que eu ia falar que você tava comentando ali no começo é que não, porque surgiram, né, os rumores, porque o cara, o diretor falou aquilo lá, não sei o quê. E aí, me volta sempre aquilo que eu afirmo, às vezes, com as coisas da Ubi. Que, pra mim, nunca nada é vazamento, nunca é nada. Pra mim, é sempre de propósito, é um termômetro. Aí, vamos jogar aqui. Se, de repente, o negócio efervescer, aí a gente revela. E eu acho que pode ter sido um teste. Fala assim, não, deixa o cara soltar aí, que vai ter, que não sei o quê. Vamos ver como é que a internet reage. E aí, conforme for, a gente anuncia um evento pra falar disso daí. Então, eu não acho que foi assim, do nada, vai ter um evento saindo assim. Não, isso aí tava bem planejado, já, na minha opinião. É, tá, mas é, justamente, eu também acho, mas a Konami é muito estranha. Porque a gente teve a TGS recentemente, seria um palco ótimo pra eles anunciarem isso. E eles fizeram uma apresentação constrangedora lá, pra um mês depois eles fazerem essa. É uma coisa meio... Mas a gente sabe que os japoneses também não são muito bons no marketing ali, né, de essa divulgação e tal. Porque, tipo assim, a Sony era tão ruim nisso, que ela contratou times inteiros de marketing americano pra tentar ajudar ali. E deu uma melhorada, apesar de não ter resolvido, né? Então, mas é que eu sinto que você pode pegar o exemplo da E3 mesmo, das empresas que estão começando a sair de dentro do Convention Center pra ter os próprios espaços, pra poder ter os próprios eventos pra anunciar as coisas. Então, a gente tendo aí os anúncios de Xbox um pouco mais focados nos eventos deles, tem State of Play, Nintendo Direct. De repente, a Konami resolveu assim, olha, pra gente não é interessante anunciar ali, mas a gente quer fazer o nosso próprio evento, a nossa própria transmissão pra trazer ali os méritos para a Konami. Não sei, de repente a estratégia foi essa, e eles reservaram tudo que eles podiam ter anunciado ali pra esse... a gente não ia ver. E aí